E aí pessoal, beleza? Hoje vamos trazer como você está fazendo um suporte de celular. Primeiramente você vai precisar de um garfo e um alicate. O garfo vai ser o suspensor e o alicate vai servir para você importar as partes do suspensor. Vamos começar? Primeiramente você vai ver essas duas partes aqui do garfo, do neio. Você vai pegar ela com o alicate e vai importar. E ele vai ficar assim. E aí depois você vai cortar um pouquinho disso aqui. E aqui vai ser a suspensão para não deixar cair. Ele ficou assim. Está vendo? E pronto. É simples e fácil. Você pode fazer em sua casa, em qualquer lugar que você quiser. Vamos agora testar. Olá pessoal, estamos aqui gravando diretamente do meu celular. E com o garfo vamos ver se vai ficar bom. É, ficou bem legal. Olha, ficou paradinho. Ficou bem paradinho. Então, se você gostou, dê um like e se inscreva. Vai ser bom para a gente aqui do canal, tá? E fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto